E o mercado da bola, hein? Tem alguma coisa aí? Quiz sucesso daqui? Quiz sucesso. Vou dar aqui pra você também, ó. Vamos lá amanhã, dar o Vignapp. O textinho ali da promoção que eu posso falar. O texto da promoção eu posso falar pra eu diminuir. Você que sabe. Pode falar, não. Fala você. Tá bom. Só pra você. E aí, tio. Conseguiu ter alguma coisa? Juntos nas melhores promoções. Rapaziada, vou pro programa. Juntos no Melhor Mix. Agora o bicho vai pegar. Oferecimento, Samsung. TV 4K de verdade é Samsung. E busca pé. Não busca, não busca, não busca pé. A Mix apresenta... Agora o bicho vai pegar! Estamos na área cachorro! Pá, ná, 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 á, ô! Pá, ná, 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 ô! Cabro, 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 cabro! Sim, vai de nosso quinta-feira de chuva inublada em São Paulo. Que porcaria. Vibrou. Já? Vibrou. Nossa, velho. Vibrou. Maju, minha parceira de rolê. Duas coisas. Primeira, confirmou que vai quinta-feira que vem comigo no Vila Country, show do Jorge Matheus. Eu e Maju. Mentira. Eu e Maju. William Bonner tá querendo também. William Bonner tá querendo também, mas não liberou ainda. Não confirmou. Ela falou que vai melhorar o tempo no fim de semana. Fim de semana vai ter um solzinho. Não vai ser aquele som. Vai ter um solzinho. Dá pra brincar? Dá pra fazer um amor na laje. Faz um amor pra nós, né, São Pedro? Pelo amor de Deus, São Pedro tá tirando, hein, mano. Vai fazer um solzinho. Verão chegando, férias, praia. São Pedro mete um biruta às vezes. Eu fico puto com esse cara de vez em quando, mano. Até porque quando chove, a cidade para. Então você que tá no trânsito, se aí tá tudo parado, aqui a chapa esquenta. É isso aí, rapaziada. Estamos só começando. Esse é o Agora. O bicho vai pegar até as seis horas da tarde. Cola na grade. Comigo, Romano Laurito, Guilherme Palesi e Renato Tortorelli. Uhul! Sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Atenção, Rio de Janeiro. Guilherme Palesi, inacreditavelmente, você ontem acertou o palpite. Sem novidades. Uma, fez uma pra Deus ver. Sem novidades. Vocês não valorizam, mas eu tenho acertado todos. Eu tô vivendo uma fase excelente nos meus palpites. Agora eu quero falar um negócio pra vocês sobre o jogo. Pra mim, o melhor jogo da Sul-Americana, cara. Duas equipes indo pra cima, buscando o resultado. Flamengo mesmo jogando fora de casa com uma postura legal. Gostei de ver o Flamengo em campo, sabe? Não temeu a equipe independente. Saiu na frente. Saiu na frente. Mas deu mole e tomou virada. Exato. Infelizmente deu mole e acabou tomando a virada. Mas agora é o seguinte, eu espero que o Rueda não escale mais Everton Ribeiro por nome. O Everton Ribeiro já teve uma sequência absurda e ele continua não correspondendo. É um cara que joga sem vontade, é um cara que anda em campo, é um Lucas Lima que veste a camisa do Flamengo e ganha 900 conto por mês. Ontem ele teve duas oportunidades de fazer gol. Uma ele deu um chutinho de criança, recuou pro goleiro e a outra ele foi fominha, podia ter tocado a bola. Enfim, atrapalhou. Fora que o primeiro gol do Independente saiu de um erro dele. Então assim, não dá pra ser titular. O segundo gol do Independente, pegou na veia, né? O que joga aquele Darko, aquele acho que ele tá vendido pros Estados Unidos, ele joga demais aquele baixinho. É o Camisa 8? Nossa, ele é muito bom, mano. Parece que tá vendido pro Atlanta, alguma coisa, já tem uma negociação, já tá muito. O cara não deixou nem a bola quicar no chão, já pegou. Não, o que fez a jogada. Não o cara que fez o gol, mas o que fez a jogada. Sim, 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 eu tô falando do segundo gol do Independente, que eu achei assim, pegou na veia, se tu forra. Agora, são duas, são duas equipes distintas, desculpa te cortar, Roma. Uma equipe tem talentos individuais de monte, a ponto de um cara, de um cara de qualidade do time pegar a bola, colocar debaixo do braço, decidir, que é o Flamengo. E um outro time, um time voluntarioso, que tem como principal característica a obediência tática. O time Independente é um time muito bom taticamente. O treinador tá fazendo um trabalho excelente, eles fazem muito bem as duas linhas de quatro no sistema defensivo e também no sistema ofensivo, enfim. É um time bem ajustado, cara. O Flamengo não vai ter facilidade pra reverter esse resultado. Tem muito brasileiro dizendo, ah, um gol de diferença vai ser fácil reverter. Não vai ser fácil, não. Era isso que eu ia te falar agora. Renato Tortorelli, dois a um pro Independente nesse primeiro jogo na próxima quarta-feira final lá no Maracanã. Certamente o Maraca vai tá lotado. Vai tá lotado, eu acredito que o Flamengo pode reverter, vai ter que jogar a bola. Faltou aquela transição no meio campo, né? A gente falou do do Everton Ribeiro, o Diego também não não tava pra lá tão inspirado, tanto que com a entrada do Vinícius Júnior o time melhorou. Flamengo só não empatou por detalhes porque o time de Independente cansou. Os quinze minutos finais tava morto em campo, mas pode 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 tudo acontecer. Agora impressionante a torcida dos caras, hein velho? Fizeram barulho, mano. Cê é louco. É, e torcida argentina, mano, não é pra falar não. Então, a torcida Independente do Boca Juniors e do River Plate são três torcidas diferentes. Agora, qual foi o time lá que jogou? Lanús. Meu Deus do céu. Torcida do Lanús é uma piada, mano. Mas o Lanús, cara, pra você ter uma noção, o maior adversário do Lanús é o Banfield. É tipo Ponte Preto e Guarani. Tô ligado, desmaiado. É o Figueirense do futebol argentino. Os caras chegarem na final pra ele já foi um sonho. Tô ligado. Rapaziada, é o nosso convidado já tá causando. Sim, a galera já tá xingando. Cara, eu só tô ouvindo aqui vazando os áudios aqui. Eu falei, mas o que eu tô fazendo de errado? Mas o coitado tá rindo sozinho, tio. O cara tá só dando play no celular dele. Rapaziada, é o seguinte, quem não segue nas redes sociais já sabe quem é o nosso convidado de hoje. Quem está na live, que inclusive nesse momento está com mais de mil e setecentas pessoas conectadas simultaneamente só na fanpage do da Mix. É, exatamente. Você falou quem segue a gente já sabe quem é o convidado. Sim. Porque é o seguinte, as redes sociais do bicho, quem mexe? Eu, Romã e o Guipa. Somos nós mesmo. Tem assessor, essas coisas todas. Quem tá lá, sabe tudo antes. Se você, tem vacilão que não segue nós. Mano, a voz desse cara é maravilhosa, tio. Tem vacilão que não segue nós. Mano, tem dia que eu vou fazer o programa doido, eu fico brisando na voz dele, mano. Você é uma delícia, gordo. É, eu te amo. Você é delicioso, galera. Fala mais, fala mais pra gente brisar, vai. Então, velho, sigam a gente nas nossas redes sociais. Faz a propaganda da Top Tag, por favor. É fácil. Faz a Top Tag. É fácil, nós fazemos a propaganda agora o bicho. É fácil. Sigam lá. Instagram, Facebook, Twitter, arroba agora o bicho. Agora o bicho, você vai saber de tudo. Quem é o convidado, conteúdos exclusivos, sigam a nossa página, que é a gente mesmo que responde. Lindo. Tortinho, ó. Falou tudo, se você não nos segue, tá dando mole. Entra lá, arroba agora o bicho no Instagram, arroba agora o bicho no Twitter, facebook.com, barra agora o bicho na nossa fanpage. Todo mundo que nos segue, a matilha unida, já sabe quem é o nosso convidado. Mas quem nos ouve agora nos cento e seis ponto três, não sabe. O nego tá no carro, tá perdido. Os caras tão no carro, tá ligado? Tão moscando, mas tá certo, não pode mexer no celular quando tá no carro. Então o cara não sabe quem é o nosso convidado. O que faremos? Nós vamos fazer aquele quiz maravilhoso, onde o nosso apresentador Romain Laurito vai dar algumas dicas e eu e Renato Tortorelli fingindo que a gente não sabe quem é o convidado, a gente vai tentar adivinhar quem é o cara. Então fechou, valendo! Ele nasceu em São Paulo, mas cresceu em Taboão da Serra. Valdívia. Fátima Bernard. Não! William Bonner. Não, não. Negão da Bilola. Não, também não, ele é formado em administração de empresas. É Carlitos Teves. Tiago Abravarão. Não, vocês tão viajando. É Bruno. É palestrino de arquibancado, o cara não é Nutella não. Chico Lang. Não. Mama Bruschetta. Também não, vocês não sabem de nada. É Tiago York. Ele é amigo dos boleiros, Chora Guipa, ele é amigo do Neymar, é amigo do Gabriel Jesus. O cara é tipo um parça, mano. Chiu cebola. David Brasil. Aí eu tô certo. Porra. Ele já participou dos maiores festivais de comédia do Brasil, entre eles a virada cultural paulista pra mais de 30 mil pessoas. É maníaco do parque. Não, para. Não. Não. Não tem nada. Não tem nada. Virada cultural, o cara manda 30 mil pessoas, velho. O menino é internacional, Tortinho. Tem shows no Japão e nos Estados Unidos. Inclusive, no Japão ele foi com você. No Japão ele foi comigo, então eu posso falar. Eu tiro o Lipa, não? Não, não, não. Quem não matar agora não vive nesse planeta. Ele é o criador da comemoração Pose de Quebrada que vimos o Neymar e o Jesus fazer no jogo diante do Chile aqui em São Paulo e depois viralizou geral. Eu vi lá no FC. Eu já sei. O Pose de Quebrada é ele. Está aqui no Agora o Bicho, o meu parceiro, o nosso amigo, Tiago Ventura. Êêêê. Tiago. Palmeirense, hein? Ave Maria. Ave Maria essa música. Algo me diz que você gosta. Vocês não gostam dessa música? Mas você gosta, gosta muito. Você gosta muito? Porra, eu gosto demais. Teve dia que eu fui em Floripa, viado, escutei essa música aí. E aí? Coração bate doze por oito. E a ideia nelas na balada? Poucas ideias, né? É mesmo? E aí tem condições? Não tem, então saíram fora. Mano, você tá mostrão com esse negócio de Pose de Quebrada. Aí eu tô cita, né? Cusão, você é louco. Com esse negócio de stand-up. Aliás, só falando, o Agora o Bicho deu em primeira mão esse lance de Pose de Quebrada que ele me mandou um áudio. E a gente riu da sua cara, tipo, por que o torto tá falhando? Não, não te acontece. Quando você me mandou, falou, ó, mano, vai ter Pose de Quebrada, eu criei um negócio, tá viralizando, os caras vão fazer o jogo da seleção, pode falar que vocês vão dar em primeira mão. Eu falei, os caras olharam pra mim, tipo, ninguém tá entendendo. Aí eu falei, ô, tortinho, então faz aí, o que que é Pose de Quebrada? Tadinho, tava com o joelho zoado, mano. Pachou, cê é louco. Aí nós fomos pro jogo do Brasil, fomos no Allianz, chegou lá, o de Jesus fez. Mas e aí, tio, qual que foi, mano? Como que cê criou isso? Na verdade é o seguinte, todo mundo fica relacionando a Pose de Quebrada com o Slave Quet, tá ligado? Que é um bagulho da Rússia lá que todo mundo abaixa e faz uma pose, que é semelhante, tá ligado? Só que o meu bagulho é do texto de stand-up, não foi de propósito que rolou. Não é da Rússia, é do tabuão. Eu fazia um texto de stand-up falando que os moleques da minha quebrada ficava de chavano, sentado daquele jeito, tá ligado? Pra ver se os policia tá colando, que aí você já mete o pé, né, louco? E aí ficava, aí ó. Cara, esse maluco é DJ, velho. Ele é bom, né? Cê fala qualquer coisa é toque. Ele é bom. Ele ama quando chama aí de DJ, né? Você é bem rock, Tiago, me respeita, mano. DJ Ramon. Ô, Romante, eu ia te falar. Aí beleza, aí tava fazendo o show e aí eu comecei a fazer umas poses de quebrada. Esse moleque falou, porra, o jeito que cê fica agachado assim é igualzinho os moleques da minha rua. E aí eu descobri que não era só em São Paulo, era no Rio, era dos moleques da quebrada de Curitiba. Todo mundo senta daquele jeito, fica esperando daquele jeito. E aí meio que viralizou. E aí teve um dia que comecei a tirar várias fotos, tinha ido pra Colômbia, tira uma foto daquela, comecei a curtir fazer essa foto, essa pose. E algumas outras pessoas começaram a colocar. Aí, vou fazer pose de quebrada. Aí teve um dia, moleque, que eu falei, quer saber, mano? Acho que eu vou pedir pra galera falar pro Neymar fazer a pose de quebrada. Aí eu falei assim, aí, Ney, mandei no DM, tá ligado? Falei aí, Ney, o bagulho é o seguinte, vai ter um, vai ter um burburo aí falando que, pra você fazer a pose. Sou eu, firmão? Você não, pá, não, vai achar que alguém tá de segundinha com você, né? Mas você já tinha contato com ele? Já tinha conversado com ele. O Neymar assistiu os vídeos dele e colocava no history dele. Não, é porque assim, Romão, o que acontece é o seguinte, todo mundo fala que eu sou amigo do Neymar e do Gabriel Jesus, só que, mano, não tem um contato, né? Os moleques trampam demais, eu também tenho o meu trabalho e eu sou muito fã dos caras e os caras, por consequência, assiste meu trampo, entende? Então tem uma troca tipo de admiração de trampo, eu acho. Só que pra todo mundo eu falo que eu sou amigo, né, viado? Lógico, era um rebote, né, moleque? Você já pegou alguma mina por causa do Neymar, mano? Então não, porque viralizou esse bagulho aí na época que eu tô namorando, né, viado? Porra! E você não faz o serviço sem nota? Moleque, não tem como, né? Que ela saiba não. É, porque cai no IR depois, né? Entendi. Mas e aí? Continua. Cai no IR! Cai no imposto de renda, você acha que é o leão, viado? Continua. Aí, beleza, eu comecei a falar com o... Aí, o que aconteceu? Essa música dá um negócio. Você gosta dessa música? Eu gosto dessa música. Tem o dia que eu fui com a Floripa, viado. É mesmo. Sabe como ficou o coração? Como? Doze por oito. A milhão. A milhão. E as bilhotas abertas? Nossa, senhor. E a garrafia? E a garrafia? Mordeiro, mordeiro, mordeiro. A garrafia? Pior que eu não sou desse, eu sou da maconha só. É mesmo? É, não podia falar. Não podia, mas já falou. Ih, dei mole. Mas beleza, continua a história. Ó, se liga. Deixa eu te falar uma fita. Aí, o que aconteceu? Foi o seguinte, começou a viralizar muito. Porque o Ney falou, vou fazer esse jogo. Eu falei, mano, na moral, todo mundo dá um incentivo lá pra chegar firmão. Aí, porra, todo mundo assistiu o jogo. Não por causa disso, né? Por causa do Brasil, né? Mas todo mundo que me acompanha assistiu por causa da posta de quebrada. E aí, o Neymar chutou, mano, seis vezes e o goleiro pegou a seis, moleque. Porra, coloquei o nome do goleiro na macumba, os caralhos. Falei pra minha mãe levar pra igreja pra dar pra satanás logo. E aí, não rolou. Aí, no outro jogo, o Neymar tocou pro Gabriel Jazzes e ele fez o gol. Eu sou palmeirense, então imagina. Aí, foi demais. Aí, o bagulho virou, tipo, eu tava com 490 mil seguidores e eu fui pra quase 600 em três dias, tá ligado? Sensacional. É, foi demais. E o arroba pose de quebrada no Instagram, tá com mais de 130 mil seguidores. E você teve contato com eles depois desse lance? Então, na moral, o bagulho foi o seguinte, quando eu comecei a trocar ideia com o Neymar, os moleques amigos deles até tinham falado, tá ligado? Ó, vê um dia aí pra você vir pra Barcelona. É só isso? Mano, na moral, não tem condições. Que é perdição, viada. Não aguento não. Eu sou de quebrada. Eu vou pro bagulho, eu vou querer quebrar tudo, eu quero ir pra cima das minas, entende? Eu sou louco, não tenho condições. Aí, os moleques é muito gente boa comigo, só que eu também tenho meio vergonha de ficar conversando, tá ligado? Admito, fala real. Eu tenho o WhatsApp dos caras, mas eu tenho vergonha de te amar. Tô ligado. Porque toda vez que eles me respondem, eu falo assim... E quem fez esses dias? Foi o Luan. O Luan do Grêmio fez. É, o Luan é meu parceiro. Tirou a foto e dedicou no Instagram dele. É isso, Luan é meu parceiro. Você não responde, tio. Você teve contato com os caras. Não, não teve, porque eu tenho vergonha de falar também. Não encontrou nem nada? O único que eu encontrei, e foi antes de acontecer os bagulhos, foi o Gabriel Jesus. Entendi. É, tipo, o Cris, que é brodasque, o Cris que falou pro Neymar de meus vídeos, Cris Guedes. Colou no meu show ontem, conheci o cara ontem. Animal. É, a gente conversa mais pelo Whatsman. Tiago Ventura, todo mundo sabe que você é palmeirense, muito. Mas uma coisa muito bacana que a gente observa nos teus shows, nas redes sociais, é que mesmo corintiano, são paulino, os caras meio que brincam com você, mas não tem aquela coisa, né? Aquela rixa. É porque, na verdade, eu não sou chatão, tá ligado? Eu sou chatão só com os moleques só, comigo, com meus amigos. E aí, todo mundo que tem de fora, eu acho que eles olham pra mim e falam assim, aí, independente do time que o moleque torce, ele é igualzinho eu com meus amigos, entendeu? Total. Eu recebo muita mensagem assim. E você... Aí, os caras mesmo que eu tô zoando aqui também. E você é um cara que, pô, frequenta estádio e agora tá na... Toda hora. E você agora tá trampando na TV Palmeiras. De graça, moleque. No amor. Eu sempre deixo claro que eu que me coloquei à disposição. O que você faz lá, irmão? Eu sou apresentador do... É top 5. É top 5, é isso. O que é o top 5? Top 5 é, tipo assim, tem o top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. E aí, o top 5 eu faço. Não, mas beleza, mas o que que é isso? De gol. Tipo, tem cinco gols do Paulo Nunes, pelo Palmeiras. Aí, eu vou e apresento o bagulho. Entendeu, entendeu. E aí, tem muita gente que reconhece por causa da TV Palmeiras. E o que você achou desse ano do Palmeiras, irmão? Ah, cuzão na moral. Vou falar real como torce... Essa música é boa demais. Você gosta dessa música, moleque? Eu fui pra Floripa e aí, como foi? O coração? Tá rolando um déjà-vu, parece que eu já ouvi isso. E as minhas, as minas? As minas indo pra cima e vagabundo esquivando, né? É mesmo? É que eu esquivo. Um monte de cara bonito, mas você ganha na ideia. Os caras, eu sou bom na ideia. No escuro, eu venço. Entendi. Aí, mas no claro... No claro, no sul não dá. No claro, parece que eu tô no escuro. Tiago, o meu turno, a gente tá falando de outra coisa. Exato. A gente tá falando do quê? Do ano do Palmeiras. Do ano do Palmeiras. Primeiro de tudo, eu sou um cara que eu fiz um grupo no WhatsApp, que é o campeão de 2015, Copa do Brasil, e aí depois virou campeão de 2016 do... Como é que é o nome? Brasileiro. Brasileiro. E aí, o 2017 não ganhou... O cara não sabe o nome do campeonato brasileiro. Eu esqueci, cara. Como é que é o nome? Vou falar assim, ó. O Bob Marley me mandou uma mensagem. Vibrou, 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 vibrou. Bob Marley. Quem é que é? Bob Marley mandou uma mensagem e falou, mano, fala pro Tiago, dá uma segurada no canab, você tá pesado, tio. Moleque, hoje eu tô mais devagar. Dá pra entender ou não? Hoje é meu dia de folga, então eu tô como? Eu tô relaxado. Rafael Pilha mandou uma mensagem aqui, ó. Falou pra você segurar, tio. Ô, cuzão, eu só esqueci que eu... A bolinha que eu vou passar na live. A bolinha tá branca, bora. A bolinha tá branca, viado. O que significa que eu passei colírio? E o que você acha da... Do ano do Palmeiras? Então, bagulho que eu vou dar logo um papão reto. Aí sim. Porque da torcida do Palmeiras, que o bagulho é o seguinte, cuzão, na humildade, os torcedores do Palmeiras, eu entendi porque o Felipão chamou os caras de amendoim, que na moral, tio, os caras são chatos, mas aí, chato pelo certo, entendeu? Porque os caras ganham uma nota, então tem que correr e tem que ser cobrado mesmo. Só que eu tô ligado que os caras pegam pesado na cobrança, entendeu? Eu acho demais, porque eu sou palmeirense e eu quero que cobra mesmo. E você é de arquibancada, você vai mesmo. É, eu sou com poucas ideias, eu sou amigo dos caras, mas eu xingo os caras pra caralho. Eu sou amigo do Tietê, ele erra o passe, eu quero que ele morra. Eu quero que ele morre. E o Egídio, Egídio? Ah, tio, eu não vou falar de gente que morreu, né? Ô, esse jazz eu ia gravar um vídeo, só que eu fiquei com muita... Eu fiquei com muita... Essa música é boa demais. Você gosta dessa música, moleque? Passou dois segundos, eu percebi. Mas você gosta dessa música? E aí, e aí, e aí? Conta pra nós, conta pra nós. Conta quando foi o Floripa. Eu fui pra Floripa, tinha essa música. E aí, e aí? Pô, com o batimento caiu 12 por 8, viado. Ô, Romano, deixa eu te falar um bagulho. Amasiado, pra você que chintonizou agora. E não tá entendendo nada, estamos aqui recebendo o Thiago Ventura falando agora da situação do Palmeiras. É, então, o que aconteceu do Palmeiras foi, como por exemplo, eu tenho uns caras que são meus brothers, tá ligado? Tipo, o Tietê, o Moisés, eu troco ideia com o Michel, Michel Besson, sei o que eu chamo de Michel Besson. Com o Keno. Então, esses caras são muito legais comigo, entende? Muito legal mesmo. Só que eu sou torcedor do Palmeiras. Então, com eles lá, ou com eles não estando lá, eu sou torcedor do meu time. Então, poucas ideias. Errou, é xingo. Mas eu, pelo fato de entender que os caras têm uma família, têm tudo. Então, eu, por ser um cara que agora sou... Porra, até é ruim falar isso, mas meio que eu me comunico, né? Sou um comunicador, de certa forma. Então, você é uma pessoa que influencia os seus seguidores. Então, eu prefiro nunca pensar assim. Digital influencer. Por que não? Eu prefiro nunca pensar assim, porque eu não sou exemplo pra ninguém. É, louco. Eu gosto de fumar um baseado, gosto de fumar os dois que tu tem errado. Você é blogueiro, mano? Então, eu gosto de me vestir, tá ligado? Que nem agora, eu tô de sandália. Ó a raidona que eu ganhei. Deixa eu ver, moleque. Tinha a raidona? Você é louco, hein? Olha o tamanho do dedo. Eu tenho uns dedos muito feios, velho. Dá uma olhada. Mano, você tem uma encravada, tio. Se liga, mano. Os caras da rádio não tá vendo. Moleque, você tá com micose, tio. Ah, mas não tem problema, não. Micose é boa, porque se o pé tá ruim, o pau tá bom. Foi muito bom fazer. Agora o bicho vai pegar com vocês aqui na Mix. Eu queria pedir desculpa pra toda a administração da Mix. Que eu falei que eu ia ficar relaxado. Acabei soltando os bagulho que não tem nada a ver. E foi mal. Rapaziada, é o seguinte. Se você não está sintonizado, conecte-se pelo Facebook. Facebook.com.bradio.mix.fm Nesse momento, eu acho que é um recorde do agora que a gente vai pegar, hein? Estamos já com mais de 3.300 pessoas conectadas. Você tá louco, mano. Simultaneamente. Eu vou partilhar, hein, louco. Na humildade. Você tá grande, hein, moleque. Deixa eu dar. Ô, 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 Thiagão. Você, quando esteve conosco na falecida. Na falecida. Que Deus a tenha. Morreu. Que Deus a tenha. Você ia... É, ele faz beatbox. Acharam que eu estava derrotado. É. Ah, peraí. Aproveitando o beatbox. Peraí, Robô. Eu não consigo completar uma frase. Não, aproveitando que ele fez o beatbox. Faz aquela parada da balada lá que você vai com tudo e o DJ passa. Ah, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha uns 15 anos quando eu fui na balada. Fui na balada. Na balada normal. Até aqui nele. Foi no bagulho, tá ligado? Aí começou a arregaçar. Aí do nada o DJ para o som. Não sei se você já ouviu isso aqui, ó. Para o som, bate três vezes o microfone. Assim, ó. E diz. Atenção, Tiago. Sua mãe te espera na bilheteria. Fala, amor. Moleque, fez isso comigo. Eu senti uma leve falência nos órgãos aqui. Teve uma mina do meu lado que me conhecia. Ela falou assim, escuta, sei que é o Tiago. Falei, sou Jaqueline, pelo amor de Deus. Que mico horroroso. Eu estava dizendo que você esteve conosco na falecida um ano e meio atrás. Exatamente. E você contou uma história que eu não esqueço nunca mais. Qual a história, irmão? Aquela da geladeira na madruga com a sua mãe. Foi o seguinte. Ah, essa é pesada. Eu me escondi. Minha mãe, ela ama Deus. Ela ama Deus. Nossa, minha mãe, ela ama Jeová de uma forma muito fortificada, meu. Se Jeová fosse... Como é que é o nome? Como é que é o nome daquilo? Dinheiro. Fosse vivo. Se Jeová. Vivo. Mano, peraí. Vivo. Viu na live. Ele ficou relando um dedo no outro e falando, o que é isso? Eu falei dinheiro, era vivo. Um dedo no outro. Um dedo no outro, vivo. O que é isso, tio? É porque o Romão tá risado e eu gosto de fazer isso pra ele. Ele rir sem parar e fica vermelhão, viado. E parece o Hellboy. Já viu o Hellboy? Eu tô mais idade pra isso, tio. Vermelhão, viado. O ataque do coração, Romão. Olha lá como ele tá. E aí, sua mãe? Minha mãe, se Deus fosse vivo e minha mãe troubasse com ele no Tinder, ela dava super like em Deus, que ela ama demais. Certo. Gente que passa e faz o sinal da cruz. Ela bate palma. Ela é demais, minha mãe. Aí, o que aconteceu foi o seguinte. Pelo fato de minha mãe ser muito religiosa, eu me escondi até do lado da geladeira. E aí, quando deu três e trinta e três, que é o horário de satanás mesmo, que eu vi na atividade paranormal. Isso aí não ficou coisa minha, né? Sim. Eu vi lá. Aí, eu fiz esse barulho aqui, ó. Qual que é, velho? É assim, ó. Deixa tudo silencioso. Deixa o silêncio aí, Romão. Caralho, ele é de dia. Ele é monstro. Quando tá tudo no silêncio, você faz isso. É, aí você deixa 15 segundos em banho-maria. E aí, é muito ruim quando você faz isso, porque a casa sente. Eu fiz o barulho, o cachorro fez. De sua mãe. E a véia? A véia abriu a porta do quarto. Numa mão tava o terço, na outra tava o cu. Eu não consigo falar. E o que que ela falou? O que que ela falou? Ela falou assim, o senhor é meu pastor e nada me faltará, mas se eu for lá e for o Tiago. E era eu. Pô, não dá, tio. Chega. Não dá. Ah, eu parei, velho. Vamos pegar, vamos pegar. Rapaziada, esse é o barulho que você vai pegar. Estamos recebendo hoje, Tiago Ventura. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Não, tem que falar dos prêmios agora, senão a Babi me mata. Babi, vamos dar uma florida nesse programa? É muita testosterona. Ai, Babi. Assim você me mata. Nossa, Babi. Põe um pouco de ordem nesse programa, vai. Pode deixar. Vamos falar dos prêmios, então. Por favor. Se você quiser ganhar prêmios, vá lá na nossa live no Facebook da rádio e compartilha com a hashtag Bicho no Maracá. Se você compartilhar, você vai concorrer a um pacote com três festas de Réveillon que será sorteado. Liga nessa festa. É, seguinte, do dia 15 a gente vai dar o resultado, então todos os dias você for lá compartilhar com o Bicho no Maracá e também seguir o Réveillon Maracá, arroba Réveillon Maracá no Instagram. Você já tá concorrendo o dia 15 e a gente diz quem é que vai levar e ó, serão três pacotes que iremos sortear. Tiagueira, Réveillon Maracá, três dias de open bar e vai tocar sabe que música? Não é possível que vai tocar. Por favor, mostra pra ele. Se tocar. E aí? Cara, essa música é muito boa. Você gosta dessa música? E ele descobriu qual a Ló que é brasileira esse dia. É verdade, descobri. Ele achou qual a Ló que era gringo. Floripa, Floripa. Floripa. Essa música bate forte o coração. É mesmo, pressãozinha, pressãozinha. Doze por oito. Eita, lasquei. O que mais, Babi? Temos também a nossa pergunta do dia, que se você for lá responder nos comentários da nossa live, vai levar a paro de ingressos para ir assistir o show do Torto Domingo no Beverly Hills. Sensacional. Qual seria a pergunta do dia? A pergunta de hoje é, se você fosse inventar uma comemoração de gol, como seria? Boa. Com fio terra, tio. Eita, porra. Segura a onda aí, amigo. Nossa, porra. Que bobagem que você falou agora. Deixa essa lá. O leque, eu vou parar de vir aqui, vou avisar, vou parar. Vocês me matam do coração de rir, cara. Vamos, vamos, então. Vocês são engraçados demais, Romano. Vamos responder a pergunta de hoje, vai. Renato Tortorelli, você que é um cara criativo, qual seria a melhor comemoração na hora do gol? Cara, eu gosto de uma comemoração que fizeram algumas vezes, a do boliche. O cara faz, vai jogar boliche, os caras fazem na fila e quando bate, eles caem que nem pino. Eu acho legal. Lembrei dessa. Essa é boa demais. Eu gosto da do Ricardo Oliveira, que ele mete um. Já sabia que eu ia fazer o gol. Fizeram até a mate, cara, depois, né? Tá ligado? Eu já sabia que eu ia fazer. Tinha sem risadinha do Luiz Fabiano, é legal também. Sem risadinha, que era só mãozinha no queixo. Eu gosto da pose de quebrada. E você, Babinho? Mas fora da pose de quebrada, eu acho legal quando o cara chuta... O Cristiano Rolando que fez essa, né? O cara dá um bicudão de fora da área e aí levanta a perna assim. Tipo mostrando, aqui tem perna, cachorro, olha a bicudona. É, o Guipa não pode fazer essa. É, mas sua irmã pode. Ela tem a perna aí, a sua destria. Mas não abre pra você. Tá gorda, caída. E você, Babinho? Eu gosto daquela clássica, quando o jogador corre na direção da torcida e dá um salto. Dá aquele soco no ar. É, exatamente. Ah, Pelé, né? Exato. O famoso, né? Rapaziada, vamos fazer o seguinte, pra não deixar você de fora dessa bagunça aqui. Bagunça organizada, né? Pelo 981-801000 é o nosso Fala Moleque. Você vai poder interagir com o Thiago Ventura. Então você, que é fã do Thiago, começa a bombardear nossos zap zap de mensagens. Vou repetir, hein? Se você não decorou, guarde na sua agenda. 981-801000. Hoje recebendo o Thiago Ventura. Aproveita esse momento épico da nossa live aí. Mais de 3.500 pessoas conectadas simultaneamente só na fanpage da Mix. Muito obrigado. Compartilhe a nossa live, que assim o agora o bicho vai pegar, vai dominar o mundo. Não ouse mexer no saudário, porque hoje o programa tá pesado. Cachorro mais pesado do que nunca com esse louco Thiago Ventura. A live continua aí, a gente vai pro break, mas facebook.com.br Rádio Mix FM continua bombando. Cola com a gente, cachorro, mande sua pergunta pro Thiagão, que agora a live é de vocês. Vocês vão fazer parte do programa, então cola que é tudo nosso e nada deles, moleque. Agora, o bicho vai pegar. Taca a live, passa aí. Mano, a live chora na contualidade. Muito bom. Nossa, assim que eu gosto. Você tá foda, hein, pai? Mano, que da hora. Nossa, eu quase tive um treco, eu preciso beber um copo d'água. Mano, dá isso pra mim aí, Romano, a moral? Hã? É o Thiago do Mar Aberto, fã nosso. Oi, meu irmão. Quer dizer, tudo bem? Satisfação total, o Guipa falou de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Traz uma água aí pra mim, Romano, tem a moral, mano? Tem a live aí. Não, a galera fala no geral. Eu tenho medo de por... Ah, não, ele tá... Jonathan Cipriano, é, Thiago? Manda o seu velho, cachorro. Só que eu tenho ideia, vamos nas câmeras aqui. Tá, mas a gente não tá mexendo com ele. Pode ir. Fica à vontade aí, vamos lá. Eu quero ver quando ele vai levantar meu irmão ali. O que a galera tá falando aí, Thiago? Agora ali. Eu tenho a galera falando um monte, que eu tô aqui, mandando um salve. Eu gosto daquele do Bebeto, ó. Melhor história da geladeira, a Patrícia Proxin. Agora já tá ali, ó. Patrícia, muito obrigado pelo comentário. Ah, todo mundo que tá na live aí, na moral, satisfação monstra, cê é louco. Compartilha o bagulho na página também, se você vê por causa da página, um salve pra você. Continua me seguindo, hein, louco. Senão, tem que você pagar o aluguel e... Ó, Paulo Henrique e Silveira mandando um salve pra você. Camila Nascimento dizendo que é aniversário dela hoje pra mandar um beijo. Quem? Beijo, Camila. Um beijo pra Camila. Ó, tem um que te conhece bem, Jackson Pereira. Manda um salve aí, Big Big. Easy. É isso, meu apelido. A salvada é abençoada em nome de João. Flávio, 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 Flávio Fagos, Guipa, pede pro Thiago Ventura mandar um salve pra galera do Jardim Sapopemba, Zona Leste. Vem cá, tio, eu tô lá pra você. Nossa. E aí, tio, manda um salve pra Jardim Sapopemba. Um salve pra Jardim Sapopemba. Um salve pra Jardim Sapopemba. Até que você voltar, você chama já pra... Vai pra amanhã, né? Isso. Lucas Lima ou Moisés? Não esquece. Lucas Lima, você nem chegou, tio. Não dá pra te escolher, não. Forgana, Moisés, cara. O que você acha, velho, Lucas Lima? Eu acho que se ele vacilar, ele vai se fuder no Palmeiras. Poucas ideias, poucas ideias. Eu gosto muito dele. Eu sei que ele gosta de stand-up. E eu vou lá cumprimentar ele, falar boa sorte, vou dar um abraço, que nem eu dei no Borja. Dei um abraço no Borja, ele fez doido na partida. Tá faltando abraço. O que você acha do Borja? Cara, eu acho que ele não se adaptou, é só isso. Eu acho que é um bom jogador, sim. Acho que falta adaptação, ele não consegue. Agora o Lucas Lima, você quer falar? Não, tio, tem que chegar a fazer, né? Poucas ideias. Se correr meia punheta, já vou ir. Eu achei que você estava na minha vida. Não, eu vim só assistir hoje. Eu já vim outras vezes. De vez em quando eu vim. Aí você vem pra assistir? Pra assistir. Eu já participei, mas lá na Band. Ah, legal. Aí, o Thiago Alves. E aí, quando vai jogar o rachão no Campo do Leme aqui no Tabuão? Aê, Thiagão, Campo do Leme. Caralho, você é louco. Viada, estourei o joelho, mano. Zuei o ligamento cruzado no meu joelho e fudiu o menisco. Então, vou operar dia 20 agora. Mas dia jul... Júlio é foda, né? Dia 5 de julho, eu quero voltar. Quer ir? Fisioterapia pra ajudar o povo. O cara pedindo, Danilo Santos, um salve pra Embu das Artes. Ô, Danilo, um salve pra Embu das Artes, meu cachorro solto, magro, velho de Tabuão. Rapaziada, Flávia Lavínia, super fã. Manda um beijo pra Lençóis Paulista. Mano, tem formação de São Paulo. Vamos nessa. Ah, aquela parada que a gente bateu ontem, cantou. Formação de São Paulo. Cantona aqui pra aquela parada de onde lá. Voltamos, amigos. Demorou. Voltamos, hermanos. Juntos no Melhor Mix. Agora, o bicho vai pegar. Voltamos, cachorro. Deixa eu dar um recado pras nossas ouvintes nave que estão sintonizadas aqui na Mix no Agora o Bicho Vai Pegar. Você, ouvinte nave, preste atenção porque agora o recado é pra você. Amanhã é dia de sexta delas. E mais uma vez, além de termos a nossa convidada especial, teremos também uma ouvinte comentando juntamente com o Guilherme Palesi, Renato Tortorelli, comigo, com a Babi. Vai ter um fonezinho pra ela, vai ter um microfone. Você vai ter, nossa ouvinte nave, um dia de comentarista. Então, se você quer vir participar do sexta delas amanhã, comente agora na nossa live com a hashtag ouvintenave. Vai ser maravilhoso. Você cola aqui e participa do programa como Patrícia Broquim já fez, não é isso? Patrícia Broquim, nossa ouvinte fiel também, veio aqui, não manjava nada de futebol, mas falou que adorava o programa e não perdi a uma. Mas foi mó resenha e tava perfumada demais, moleque. Aliás, amanhã teremos uma jornalista que manja muito de bola. Muito, amanhã vai ser legal, velho. Amanhã, amanhã o programa promete. Além disso, uma ouvinte que pode ser você. Para de causar, mano. O cara fica tumultuando o programa. É live, hein? Peraí, deixa eu só acabar de convidar nossos ouvintes naves. Então, você que está sintonizado agora na Mix, pode estar aqui amanhã conosco. Entra agora no facebook.com.br. Rádio Mix FM, colocou a hashtag ouvintenave e você pode estar aqui amanhã conosco. Vibro, Guipa. Vibro, mano. Prioridade total. Boa. Duas coisas em relação ao São Paulo. Primeira, todo mundo já sabe, o Raí vai ser o diretor de futebol do clube, vai entrar no lugar do Pinote, já foi confirmado. E a outra informação é sobre o Gustavo Scarpa. O São Paulo entrou firme, a gente trouxe essa informação na semana passada, entrou firme, correndo atrás do jogador, que é o jogador para 2018. E a informação que eu recebi é que o São Paulo fez uma proposta, cerca de 3 milhões de euros por 45% do jogador, para o Fluminense, o Fluminense a gente sabe que está sem dinheiro. E o Fluminense fez uma contra-proposta, pedindo esse dinheiro e mais três jogadores do elenco. Quais são esses jogadores? Júnior Tavares, Pasmin, Bufarini e Lucas Fernandes. São três atletas que interessam a equipe do Fluminense, que podem entrar nessa negociação com o Gustavo Scarpa. Minha opinião, para mim, tem que negociar para ontem. Júnior Tavares não tem, na minha opinião, mais ambiente no São Paulo, não tem jogado mais a bola que jogou no começo do ano. Bufarini, meu Deus do céu, tem que levar no aeroporto com uma fita vermelha na cabeça e entregar de presente para o Fluminense. E o Lucas Fernandes, cara, por empréstimo, acho que é válido, porque o Fluminense dá muita oportunidade para a molecada da base. E o Lucas Fernandes demonstrou que precisa de um pouco mais de cancha. E talvez ele consiga essa cancha, essa experiência no Fluminense. Boa. Rapaziada, para você que sintonizou agora, estamos recebendo hoje ele, Thiago Ventura. Mano, essa música é muito boa. É muito boa. Numa época que eu fui em Floripa, passei ano novo. E aí, da hora? Essa música bate forte de coração, né? Precisa chegar quanto? Doze por oito. É mesmo, moleque. Posso mandar? Antes de começar, vou mandar um salve para o meu irmão. Momento Xuxa. É Brancão. Aí, Rodrigo Brancão, tô ligado que você tá no Uber dando trampo. Tem passageiro seu aí. E o bagulho é o seguinte, se você pega carona com o meu amigo Brancão, carona não, né? Se você pega o Uber com o meu amigo Brancão, deixa cinco contos de gorjeta para o maluco. Mano, eu vou falar um negócio para você. Você tá muito grande, você não tá entendendo. O meu tatuador, ele some de mim, velho. Já faz três semanas que eu preciso fazer um trampo. Tatuador? Meu tatuador, o Dani, lá do Sadatatoo. Aí, Dani. E aí, você não sabe. Ele não me responde. Simplesmente hoje ele apareceu. Ele mandou mensagem no Instagram. Ah, vem gente do lado, é verdade. Aí, ó, é o seguinte. Manda um salve para o Thiago, seu parceiro. Fala para ele vir tatuar de graça. Olha, olha. E o moleque é bom. Explodiu, então? Explodiu. Pode colar, que é tudo nosso. Como é o nome dele? Dani, Dani. Aí, Dani, atende o maluco, hein, tio? Sadatatoo. É nóis. Melhor que tem, Sadatatoo. Melhor que tem. Não, você tem de Satã. Sadam. Sadam. Ô, Thiago. Minha mãe não ia deixar nem... E o Leonardo, o gerente do banco que você trampava. É o Léo do Bradesco. O Léo do Bradesco. Léo, tamo junto. É isso, mano. Um abração para o seu filho, irmão. Vamos falar um pouquinho do Verdão. Você que é palmeirense assumido. Queria saber a tua opinião em mercado da bola. Primeiramente, a chegada do Roger. Tem aí o Lucas Lima, também o nome de... Ixi, Maria, mano. Agora minha cabeça vai pegar fogo, velho. Vamos lá. Vamos falar desses caras aí, vai. Primeiro de tudo, o Roger... Falando em fogo, você gosta da música Fuego ou do Alok? Mentira que tem aí. Tem? Põe aí pra tocar. Não tem. Tem? Não tem. Põe aí, mano. Porra, essa música é muito louca. Você gosta? Todo dia que aconteceu o final do ano em Floripa. Vocês estão tirando. Bate forte o coração. E a pressão, a pressão. 12 por 8. 12 por 8, tá certo. Eu e o Gui, pra caralho. Então, o bagulho é o seguinte. Primeiro de tudo. É... Na minha opinião, eu acho que tinha que ter sido um técnico de mais forte, tá ligado? Fortão, pá. Tipo, sei lá. Mas não vou dar nome, porque senão você fica acabando nos nomes. Medalhão. É, mas eu acho que é o seguinte, cara. Às vezes, você coloca um cara que quer entrar com sangue nos olhos, tá ligado? Então, poucas ideias. Então, eu acho que o Roger, mano, do técnico, não tem muito o que falar, entende? Porque ele vai colocar a experiência dele. Eu acho que ele é um cara que, mano, vai dar o papo do jeito que ele acha que é. E cabe aos jogadores corresponder à ideologia do cara. Só que não adianta. Tem um puta técnico sendo que os caras não querem jogar. Entende? Na minha opinião, os caras jogam. Joga bem. Eu sempre protejo. Só acho que o torcedor do Palmeiras pega muito no pé. Tipo, tem dois jogos que não jogam bem. Os caras é muito poucas ideias. Eu acho que tem que cobrar. Tem que cobrar pelo certo mesmo. Mas tem que deixar que os caras terem direito de resposta também. Por isso que o Dudu no Instagram tá cobrando geral também, entendeu? Mas esse ano foi muito ruim, Tiagão. Foi estranho, foi estranho. Os time não ganharam nada. Foi estranho. Chegaram a uma final, velho. E o Lucas Lima? E o Lucas Lima? O Lucas Lima, primeiro de tudo, eu sei que ele curte stand-up, tá ligado? É. Ele até no meu show ontem lá em Santos, ele curte stand-up. Então, eu já tenho a minha simpatia por ele. Mas é poucas ideias, né? É como eu digo, é poucas ideias. Ou joga ou não joga. Se jogar é bom, se não jogar, poucas. Mas você tem um pezinho atrás com as coisas que ele falou no passado ou não? Tem, tem que ter, né? Tem que ter. Falou, né? Falou, zoou. Sim. Já teve azar na vida? Perdi pro Palmeiras. Agora tá jogando no Palmeiras. Então, tem que ver o que fala, né? Mas eu acho que o futebol tem que parar de ser chato também. O cara pode falar, tio. Só que depois ele vai apagar a língua dele. Sim. Que nem como, por exemplo, Felipe Melo não falou os bagulhos lá depois que se retratou? Então, poucas ideias. Também eu acho isso. Joga, tá dentro. Não joga, sai fora. Você teria dado mais uma oportunidade pro Valentim ou não? Tinha que trocar Melo? Tinha, tinha que. Mas é que ele já tava meio derrapando, né? Começou a dar uma, deu uma derrapada outra. Porra, se ele, é que assim, ó. Se ganha, é Deus. Se não ganha, aí já era, já é inimigo, né? Mas é normal isso. É normal, mas é, então, mas é uma profissão do cara. Por isso que demandam a grana desse jeito, entendeu? Sim. Porque os caras que jogam, os caras que comandam a parada, eu entendo quando o jogador fala assim, é, que a gente tem família também, a gente tem isso. Eu entendo tudo isso. Só que eles não estão entendendo o mundo que eles vivem e o quanto que eles ganham. Então, às vezes, o que falta pra jogador entender, que o time supri muita necessidade de um cara que não tem ninguém, entende? Ele vê num time um ponto de refúgio, uma liberdade de escape, tá ligado? Ele coloca a emoção que ele sente no time dele, na falta de emoção que tem na vida dele. Então, pra gente, significa demais. Ah, os caras falam, jogador. Não, a gente sabe disso. Mas tem que entender, vai cobrar o tempo todo. Só que eu acho que a torcida do Palmeiras é realmente bem pega no pé mesmo. E eu acho do cara ali. Ó, seguinte aí, tem informação sobre o Pablo. Mais um time entrou na concorrência aí pra ter o zagueiro que tava no Corinthians. É o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez uma proposta pro Pablo de 11 milhões de reais. E aí, o empresário vai conversar com o atleta e ver qual que vai ser. Não só entrou, como pelas informações, tá na frente, né, Guilherme? É, a proposta foi feita, a proposta oficial, né? Melhor. É um dos poucos times aí que fez realmente uma proposta oficial pro cara. O Palmeiras ainda não fez. O Palmeiras teve uma conversa, vai ter uma outra conversa sexta-feira, tem interesse no jogador, mas proposta oficial mesmo, só do Corinthians e do Atlético Mineiro. E o Flamengo deu uma recuada na situação, né? O Flamengo recuou no caso do Pablo. E o Abel? Na moral, posso falar um pouco aqui do Flamengo? Pode. Deram mole com o Muralha, hein, tio? Não é a minha opinião. Mas o que você queria que fizesse com o Muralha? Essa música é muito boa. Você gosta? Você já escutou? Eu já escutei uma vez. Teve um dia que eu fui no final do ano. Sabe o que eu escutei? Onde? Florianópolis. Mentira. Por Deus. No fim de ano. Como é que ficou o sentimento? Ah, mano, o coração bateu na mil. Quanto que bateu? Doze e porra. Não acredito. O que você queria fazer com o Muralha? Não, na verdade é o seguinte, eu acho que goleiro, na moral, vou falar real mesmo agora, a opinião aqui pra fortalecer. Quando o goleiro erra, tio, tem que entender que é muita coisa em consideração. É vento que vem batando na bola de vagabundo. É o da hora, velho. Calma, calma, deixa eu falar. É Jesus Cristo que às vezes vem e coloca a cabeça lá no negócio. Deus que vem dando a bicicleta, quem sabe a bola que ia pra fora acaba descendo ali na hora. Então, mano, dá uma dica pros técnicos aqui na humanidade. Ser goleiro é a profissão mais difícil que tem depois de Juiz de Varza. Então, por favor, quando o goleiro estiver mal, tira o cara, mano. Deixa o cara três meses fora, traz um outro goleiro, para de queimar o maluco. Porra, o Muralha salvou vários bagulhos em vários times. Você queria ele no Palmeiras, mano? Nunca. Mas tem que entender. É que é difícil você ter um time que tem o Praz e o Jair o São. Eu vou querer outro goleiro pra quê, cachorro? Mas eu acho que tem que valorizar um pouco o goleiro, tá ligado? Quando o goleiro dá dois molhos, tem que tirar, que isso aí é macumba que faz, viado. Isso aí é um satanás que entrou, às vezes um satanás que vem no Rio Grande do Sul, acaba entrando. O Muralha é tipo unça-pintada. Todo mundo quer preservar, mas ninguém quer ter em casa. Ninguém quer ter em casa. Agora, o que eu queria perguntar pra ele, ele é um pouquinho do universo. É que assim, o Thiago, ele faz o stand-up, ele tem o solo dele. É isso. Ele faz também no Comedy Central, a culpa é do Cabral, tá bombado. Ele faz outras coisas também, de... Quatro amigos, comédio ao vivo. Quatro amigos e tá fazendo agora na TV Palmeiras. Eu queria saber de todos esses trabalhos, o que que você mais curte, véi? O que que te dá mais prazer? Stand-up. Stand-up. Stand-up 100%. Tudo é derivado do sonho que eu tenho que stand-up, tá ligado? Tipo, eu venho fazendo meu show, quando você faz 15 minutos, que eu comecei contigo, você fazia 15 minutos, eu fazia 15 minutos, nós fazia uns 15 minutos, até dar uma hora de show, uma hora e dez, a gente terminava. Ali, era um grupo pensando na noite, mas cada um também pensando no seu individual. Então, antes de tudo, fazer stand-up, estar sozinho no palco fazendo stand-up com a plateia, é o meu maior sonho, eu tô vivendo disso, então eu tô muito feliz. Aí, quando a gente pode viajar, dividir no palco com mais outros três amigos meus, que são legais pra caralho, imagina. Aí, depois tem o show do Comédia ao vivo, que eu sempre quis entrar nesse grupo. Tô. E aí, a culpa do Cabral deu certo? Quer dizer, poucas ideias. E quando você... Deixa eu aproveitar um embalo. Quando você veio a primeira vez lá na falecida conversar com a gente, eu lembro que você tava mega ansioso, porque era a tua estreia no Frecaneca. E aí, começando ainda, e aí, hoje, agora, em maio do ano que vem, vai fazer dois anos que eu tô em cartaz. Terminou agora esse mês de temporada, e depois vem os outros seis meses que compõem os dois anos. Animal. Agora, Thiagão, me fala uma coisa. Você veio de baixo, né? Veio da quebrada, tabuão, não é isso? Qual que é a dica que você pode dar? O que você pode falar pras pessoas que têm um sonho, e que, muitas vezes, a galera desacredita, porque eu tenho certeza que desacreditaram de você pra caramba. Acha que não pode ganhar dinheiro? E você, mano, tá aí onde você tá? Teve um dia que minha irmã chegou pra mim e falou assim, tio, eu tenho muito medo das suas piadas, sabia? Que eu não sei se todo mundo gosta e tal, minha irmã falou, né? Aí, eu tenho muito medo de você largar tudo pra viver de stand-up. Só que aí, eu cheguei no Danilo Gentili, deu uma entrevista. No outro dia, minha irmã chegou e falou assim, pô, tava falando que eu tava com medo de ver suas piadas e tal. Eu vi sua entrevista no Danilo e eu posso te falar? Ah, eu ainda continuo com medo. Quer dizer, ninguém confiava. Mas e aí? Ninguém confiava. E aí, pelo fato, é isso que eu queria falar. Ninguém vai confiar na parada doida que é o seu sonho. Só que ninguém vai confiar, a não ser você. Não tem outro escapatório, tá ligado? Ou você coloca na tua cabeça que seu sonho é um sonho possível, ou quando você perguntar a opinião dos outros, ele, por falta de conseguir fazer o sonho deles, vai boicotar o seu. Então, é muito não pra pouco sim. Acredita no sim que vai ser dope. Aliás, eu e o Gui para o Romão, a gente conversa muito isso, do lance de a pessoa ter que ser grata. O Romão, ele fala muito isso. Que a pessoa, a maior virtude do ser humano é grata. E aqui, publicamente, o Tiago, ele lançou um livro também, a gente falando dos trabalhos, ele lançou um livro, e que o Tiago me cita de uma forma muito carinhosa. Que o cara, hoje ele tá, né? Então, eu queria agradecer publicamente o reconhecimento que ele faz. Porque isso daí, cara, é uma coisa que você tem a origem na sua quebrada, você fala, você tá em tabuão, você prestigiu seus amigos, começaram com você através do quatro amigos, e isso mostra muito a sua personalidade. Você conseguiu ajudar? Obrigado, meu irmão, obrigado. Você conseguiu ajudar alguém, Tiagão, com o seu humor lá da sua quebrada, a sair das drogas, a sair da rua? Então, teve muitas pessoas que se envolveram muito, tá ligado? Com droga, com crime, o cara da quatro. Só que eu tenho uma base de amigos meus, que eles, na verdade, eles tiveram pais e mães que estavam muito em cima, dizendo que aí, não é pra usar droga, não é pra roubar, não é pra fazer nada. Então, a minha educação pelo fato de ser caçula, como por conta dos moleques da minha quebrada, veio muito deles também, tá ligado? Porque, mesmo os que usavam bagulho por fora, não usavam na nossa banca, entende? Fazia os bagulho, fazia os corre, mas eles sempre tiveram uma disciplina de educação muito rígida por conta dos pais. E aí, eu acho que eu tive uma boa base por conta deles também, tá ligado? Minha educação na rua foi boa por causa dos meus amigos. Mas você conseguiu ajudar alguém a tirar? Não, porque esses meus amigos não entraram de tudo. Entendi. E por eles eu faria alguma coisa, mas eu não preciso. Tá certo. Rapaziada, estamos hoje recebendo o Thiago Ventura e a pergunta que não quer calar é a seguinte. Quem gosta de desconto? Eu! Finalmente caiu o tão esperado décimo terceiro. Todo mundo comemorando. Mas não vai gastar tudo sem se planejar. O Natal tá aí e pra fazer esse dinheirinho extra valer, existe o Buscapé. O Buscapé junta em um só lugar as maiores lojas da internet e lá você pode comparar os preços do produto que você quiser. Assim você descobre o melhor preço de tudo com muito mais segurança e facilidade. Sem precisar ficar indo de site em site perdendo tempo. E lá tem de tudo que você possa imaginar. eletrodomésticos, eletrônicos, labilola, celular, roupas, artigos esportivos, brinquedos, labilola de novo e muito mais. É só escolher o produto, comparar os preços e fazer a sua compra. Não perca tempo. Acesse agora buscape.com.br ou baixe o aplicativo grátis pra ter certeza de encontrar sempre o melhor preço. Nesse Natal, pesquise sempre no Buscapé antes de comprar seus presentes. Dá um busca no Buscapé, cachorro! E aí, tio? Valeu! Rapaziada, agora sim, 981-80-1000. Daqui a pouquinho é o seu momento. Manda sua mensagem de voz pro Thiago Ventura, pro Guipa, pro Renato Tortorelli, pra Babi, pra mim. Se você não decorou, guarde na sua agenda. 981-80-1000. Na volta é seu momento. Não ouse mexer no seu dial. Agora o bicho vai pegar! Labilola de novo. Guipa! Guipa! Faz a live agora aqui. Vamos lá. Gabriel Medeiros. Quanto serve no Rio de Janeiro? Ele tá perguntando. O Miguel Medeiros, quanto serve no Rio de Janeiro? Pode por aí. Vai em Janeiro. Não, não. Fica aí que passa. Foi em Janeiro, Gabriel. Foi em Janeiro no bagulho. Você quer acabar no dia, né? Acabei de ir, cara. Mas talvez você dá uma mole, hein, tio? Acabei de ir no bagulho, você vai pegar a pergunta quando eu não vou? O dia que ele era para ter me dar aqui, ele foi para o Rio. Maggie Chalupi na audiência. Mano, eu tenho logo uma sequência, uns quatro mais para eu falar aqui. Poucas ideias, hein? Carlos Roberto sintonizado. Belo Horizonte, Contagem. Diego Broisler. Kevin Castro. Patrícia Broquim. É, aquela média de sempre. E mais. J.C. Zanardo. Aí, Guipa, manda um salve para nós, Curitiba. Um salve para Curitiba, família. Vitor Cirilo. Guipa, leva o Tiago no Jovitão. Jovitão fechou. Você sabe qual é o Jovita, né? Não tô ligando. Sabe? Mas pode te falar do Jovitão. Jovitão foi maravilhosa. 3,9 mil. Jovitão deveria ser tombado pelo patrimônio histórico. Leandro Assunção. Tiago, quando você veio para Santos? Deus do Santos. Santos, eu acabei de sair de lá, mano. Fechou lá ontem, louco. Pô, você toca esse maluco, ele tá de palhaçada. Tá tirando, né, mano? Os caras nem pesquisas, viado. Eu entendo, Tiago, pra caramba. Pô, mano, na moral, tio, eu fui aí ontem. Eu fui ontem aí, cara. Tipo, você ia tocar com o Tihoni em Manaus. Aí os caras entravam lá na página e falam assim. Ô, vocês nunca vêm para Manaus, hein? Porra, tocando um sábado lá, cara. Vinícius Alves, um salve para o Jabaquara. Tamo junto, mano. Jabaquara. Flavinha, um beijo, Flavinha. Lucas Camacho. Che, e quando você vai para Arujá, Bigi Bigi? Arujá? É, não sei. Não tem nada em Arujá. Eu não sei. Daiane Santos. Tiago, vem para perto do Taboão, em Budazart. Te adoro. Pra você que é do Taboão da Serra, do Embudazart de Tapcirica. Tá na hora de nossa cidade ter teatro. É por isso que eu não vou. Boa. Voltamos, amigos. Agora, o bicho vai pegar. Are you ready? Ei, 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 ei. É isso aí, Matilha. Estamos de volta. É isso aí. Agora, o bicho vai pegar. Invadindo o seu dial. Você tá no busão, tá no metrô, tá no Uber. Tá no trabalho. Ouvindo no fone, escondido do chefe, sobe o volume, cachorro. Como tem prima na noite. Prima. Como tem prima na noite. Bandida. Como tem prima na noite. A gente chegando, vai dando picote. Vamos todos. Como tem prima na noite. Inária. Como tem prima na noite. Calcinha. Como tem prima na noite. Pra você que sintonizou agora, não tá entendendo nada. Hoje estamos recebendo ele. Thiago Ventura. Mentira, essa música tá tocando de novo. Moleque, sabia que eu curtia essa música no final do Anifloripa? Anifloripa? Sabe como é que ficou o coração? Como? Doze por oito. Ô Thiagão, você queria mandar um salve e Momento Xuxa. Queria mandar um salve agora. Momento Xuxa. Pro meu amigo Diego do Rústico. Pro maluco também do Carruila. Mandar um salve pro grupo Carruila. Mandar um salve também pro grupo Campeão Brasil 2016. Que é meus parceiros. Saulinho, Johnny, todo mundo do grupo. O Quinho, o Jô. Ah! Boa. Agora é seu momento pelo 981801000. Você não bate bem, tio. Fala, moleque. Calma, calma. Tô calmo, Thiago. Calma, mano. Eu tô tranquilão. O Thiago Tigas, meu parceiro da quebrada, tá lá assistindo. Mandou um salve aqui que tá vendo a live e a porra toda. Aí sim, hein. Fala, moleque. Aí, galera do bicho. Que negócio é esse desse Thiago aí? O que ele tá usando, meu? Sensacional, meu. Tô quase batendo o carro aqui, tanto dá risada. E aí, quando toca a musiquinha, que o coração vai 12 por 8. Muito bom, muito bom. Parabéns pra vocês aí. É o Eduardo de Barueri. Valeu. Valeu, Eduardo de Barueri. Barueri. Essa... Ih, não acredito. Essa música é muito boa. Você ouviu onde? Eu passei o final do ano em Floripa, escutou essa música. E o coração? 12 por 8. 12 por 8. Toda vez que eu vim aqui. Toda vez que eu vim aqui agora. Vai ser isso. Fala, moleque. Fala, moleque. Fala, moleque. Fala, moleque. Fala, galera do bicho. Beleza? Guipa, Romã, Babi, Torto. Nós. Tiago Ventura. Bom, minha pergunta é pro Tiago Ventura. Eu queria saber por que o Palmeiras, cara? E eu queria saber também por que que o Fala Moleque não dura o programa inteiro. Porque é o único momento que a gente não ouve a voz do Guipa. Ela vai pro inferno. Putz. É verdade, velho. É só daí. Trouxa. Por que o Palmeiras? É isso que ele quer saber. Ah, então. Na verdade, eu acho que é como todo pai pra filho, né? Bem orientado. Com pureza no coração. Boas escolhas. E um pouquinho de hipotreio, né? Que a gente sempre... Eu escolho o melhor. Meu pai palmeirense. Meu vô palmeirense. Eu sou palmeirense. E todo mundo que vai vir derivado do Tiago Ventura vai ser palmeirense. Respondido. Fala, moleque. Fala, Matilha. Beleza aí, cara? Programa tá bom demais, velho. Pena que eu não tô vendo a live que eu tô dirigindo aí. Vem depois. Mas isso aí deve tá parecendo uma sauna com o Tiagão e com o Romão, velho. Ô, Rodrigo de Santo André. Por que as pessoas... Uma sauna, mano. O cara, o cara, ele fala do uso proibido da cannabis. Gosto de falar pra vocês que... Ah, será que o Tiago, ele fuma? Eu sempre deixo claro que sim, né? Que eu gosto, que eu sou... Por favor, de verdade. Só que as pessoas acham muito ruim, então baixem aqui uma reflexão, né? Quem fez o universo, Romão? Deus. Quem fez a terra, Romão? Deus. A água? Deus. A planta? Deus. Se Deus fez a terra e ele pisou, certo? Certo. Se Deus fez a água e ele bebeu, certo? Certo. Agora, você acha que ele fez a planta pra se abanar? Mano. Mano. Que brinca. Ó, foi um prazer trabalhar com vocês aqui na Mix. Eu acho que amanhã não vai ter programa. Não, esquece o mentirado. Eu quero deixar claro que eu tô brincando com todo mundo que paga o salário dos meninos, tá? Fala, moleque. Fala, moleque. E aí, Guipá, o monstro das 5 horas da tarde, cara. Salve, salve, a rapaziada do bicho vai pegar aí, certo? Eu acho o seguinte, pô. Lucas Lima não joga em lugar nenhum. Essa é a realidade. Muito modinha, muito sapato alto. Mandou uma semana dele com o Felipe Melo. É nóis, torto. Nóis? Deixa eu te fazer uma pergunta. Um papo que já é um tanto quanto... Você hoje tá na TV Palmeiras, você transita ali no meio dos atletas, tem amizade com alguns. Como é que você observa a chegada do Lucas Lima pelo perfil dele? Tipo, ele tava precisando dessa mudança de áreas pra mostrar seu verdadeiro futebol? Ô, mano, é tragédia anunciada. Então, eu vou falar a real pra você. Eu acho que assim como tem dia que o cara joga mal um jogo e joga bem no outro, eu acho que tem como. Você tá mal num time e tá bem em outro. Olha aí o nosso querido Egídio. Fez um campeonato excelente pelo Cruzeiro, foi no Palmeiras. E ele esqueceu a excelência lá no Cruzeiro. Aí ele voltou pro Cruzeiro agora e pode fazer novamente um campeonato incrível. O Lucas Lima, o problema que eu acho que a maioria das pessoas que esperam que tenha um problema é ele chegar com uma postura meio arrogante, chegar com topete. Eu acho que não vai ser isso não. Eu acho que ele vai vir pra reciclar mesmo, tá ligado? Pra zerar o que ele pensa sobre o time. Ver a estrutura aí na moral. Eu trampo lá dentro, tá ligado? A estrutura do Palmeiras é impressionante, moleque, na moral. E espero que ele se sinta confortável pra caramba pra poder fazer o trabalho direito, né? O problema do Lucas Lima é o fora de campo. É. Ele é bom jogador. Todo mundo fala mal, né? Sim, o fora de campo. É a maletagem, né? Depois que ele começou a pintar o cabelo, meter uma tatu, começou a achar que ele é o Ademir daquilo. Não, ele falou que ele parecia o David Beckham. Ele falou sério. O maluco meteu o louco, começou a se achar demais. Parecia quem? É o Beckham. Nossa. Eu te juro. É quando é bolado com o Blunt, é o Beckham. Mas ele é bom de bola. Fala, moleque. Dá tempo. Vai, mais um. Fala, moleque. Fala, cachorros. Aqui é o Daniel Ferreira da Ponte Rasa. Fala, cachorro. Quero dizer que de todos os anos, esse tá sendo o melhor programa de todos. Sensacional. Tiagão é monstro. Abraço. Cê é louco. Moral, hein? Aí, ganha demais, hein? Moral agora foi top. Tomara que volte essa energia para o senhor. E agora com o cara? Para não faltar luz, irmão. E o cara agora que é vizinho, falou que quer colar aqui direto? Cê não pensou pra com rádio, não, moleque? Falei pro Tortorelli agora. Se vacilar, eu tô aqui contigo, hein? Demorou, tio. Mano, cê já escutou essa música? Eu ouvi uma vez. Onde? Em Florianópolis. Final do ano? Final do ano. E o coração? Nossa, 12 por 8. Babi, quais são os prêmios de hoje pra nossa audiência interesseira que só escuta agora? O bicho vai pegar pra ganhar alguma coisa. Então vamos lá. Quem respondeu a nossa pergunta do dia e vai lá poder dormindo no Beverly Hills assistir o show do Torto é o Fabiano Gomes. E a ouvinte nave que comentou lá na nossa live e vai poder vir aqui amanhã ter o dia de comentarista é a Katia Zaki. Então Katia Zaki e Fabiano Gomes, fiquem de olho no inbox do Facebook que a produção já vai entrar em contato. Hummm, amanhã promete, hein? Alô, Katia! Cola na grade, Katia! Katia Fire. Não, Katia. Katia Zaki. É Katia o quê? Katia. Katia Zaki, seja muito bem-vinda amanhã. Contamos com a sua presença, você vai ter seu dia de comentarista, vai ter aqui um fonezinho pra você, vai ter um microfone e você vai poder interagir conosco e com a nossa convidada jornalista do Sexta Delas. Guilherme Palesi, temos hoje aqui no estúdio também mais uma presença ilustre. Exatamente, vou contar rapidamente uma história, teve um dia que eu tava chegando no estacionamento da Mix e eu gosto de música, tipo, um violãozinho, tá ligado? Um somzinho acústico e tal, e eu conheci o trabalho de uma dupla chamada Mar Aberto. E aí eu cheguei no estacionamento da Mix e tal, o Guto Virô, que é o nosso produtor aqui, falou assim, ó, o pessoal do Mar Aberto tá aqui, eles são fãs do programa. Eu falei, não é possível, eu não sou fã dos caras, não os caras que são fãs da gente. Aí eu conversei com o Tiago, falou, mano, eu gosto muito de futebol e o programa que eu mais gosto de esporte é o Agora o Bicho Vai Pegar. E hoje ele tá aqui, então um salve pra você, Tiagão. Chega aí, Tiago, chega aí, chega aí, Tiago. Fala aqui, Tiagueira. Uma salva de palmas aí pro Tiago, Mar Aberto na área. Muito bom, o som dos caras é da hora, malandro. Tiago, obrigado pela audiência, parabéns pelo trabalho e vai ter show agora, não vai? A gente se apresentou ontem, na verdade. Ah, foi ontem. A gente se apresenta, é, foi maravilhoso. Como é que foi ontem? Foi incrível, cara. A receptividade do público, incrível mesmo. Várias bandas bacanas. Várias, foi. Kiel Smith, Ana Vitória, Nando Reis, Dois Reis e Mar Aberto. Você tem o show agora, não tem? A gente toca dia 18 de janeiro no Paris 6. Boa, no Paris 6. Paris 6 burlesque. Burlesque. Legal, é isso aí. Tô por dentro, cachorrão. Muito legal. Quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês, a rede social, em todas, é arroba Maraberto Duo. Tanto no YouTube, no Face, no Instagram, Maraberto D-U-O. E você canta com a sua namorada ou com a sua irmã ou sua amiga? Gabriela, Gabriela, é uma cantora também. Mas ela não é sua mulher? Não, não, não é. Nossa, eu vou falar pra você, é bom valor, malandrão. Eu fiquei com certo receio de falar, né? É sempre bom perguntar pra não pagar de estar lá rico, né, cachorro? É isso mesmo. Mas eu também não tenho nenhum ciúme, né? Não tem, não? Uma mulher bonita, tem que elogiar. Muito bonita, inclusive. Quando for o show no Paris, você desbava uma padinha lá. Se fosse casal, não seria Maraberto, era Tsunami, o bagulho é mais violento. Você pode, Tiagão? Eu torço pro São Paulo. São Paulo. Você viu esse bagulho do Gustavo Scarpa aí? Você acha que é uma boa? Eu achei legal, achei bom. Eu achei ele um jogador promissor e também sinto a mesma coisa do Lucas Lima, que ele talvez precise de uma motivação nova. Boa, é isso. Trocar de tricolor, vem pro melhor do Brasil. São Paulo precisa de dinheiro, né? É o Chiquinho Scarpa que tá precisando. Tiago, sucesso com o Maraberto e obrigado pela audiência. Valeu, obrigado. Tamo junto, cachorro. Meu querido Tiago Ventura. Que moleque, calma, esse cara do Maraberto. O quê? Você conhece também? Mentira. É uma das minhas favoritas. Mano, você imagina e... Eu ouvi, eu ouvi, sabe aonde? Florianópolis. Final do ano? Réveillon. E o coração? Doce por aí. Você imagina você envoltar do Japão com esse cara sentado do lado. Mano, se eu não pirei lá, não pirei lá, não é com você. O Tortorelli mente, porque eu sou o único cara que protege o Tortorelli. Porque os caras que iriam ficar zoando o Tortorelli lá, e eu protegia. Boa. Tiago, muito obrigado pela tua presença. Acabou? Acabou. Por isso que a gente tem uma campanha aqui que a gente não vai desistir jamais. Deixa eu falar. Uma hora mais. Duas horas já. Reprise na madruga. O bicho na TV. Agora, Romã, eu fiquei sabendo, eu sou amigo do Tiago, eu fiquei sabendo que ele gosta de uma música. E eu acho que pra finalizar, antes do Nalata, a gente podia colocar essa música. É verdade que vai acontecer isso? Eu queria só receber, calma, 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 antes de, por favor. Acabei de falar, ó, queria muito que você falasse que minha mina tá grávida, eu queria contar pra todo mundo. A mina do meu irmão Johnny tá grávida, ele vai ser pai. Eita. Aê, Cris, sorte de saúde. Deus abençoe. Você ficou no treino, velho. Então coloca a música aí, homenageia o menino que vai ser pai. Qual música? Aquela que você gosta, a Loki. Mentira. Você gosta ou não gosta? Porra, essa música deixa o meu coração lá em cima, cara. Deixa demais, não é, moleque? Fica, cara. Teve um final do ano que eu passei lá em Floripa. E aí, como ficou o coração? Doce por hoje. Ô, Tiago, você não vai sair daqui em colo. Temos aqui um quadro chamado Nalata. Vai. A gente pergunta, você responde direto, né? Vamos? Vamos. Então bora. Vai. Nalata. Se uma pessoa fizesse a sua pose sem nenhum real no bolso, a pose de quebrada vira pose de quebrado? Com certeza. Nalata. Se o vinho é líquido, como pode ter um vinho seco? Aquele que cospe. Nalata. Se o pato do dono de não tem irmão, como ele tem sobrinho, velho? Adotado, né, Torturão? Nalata. Direto e reto, Bruno Mars ou MC Kevinho? Bruno Mars, tá louco, tio? Nalata. Cinquenta e um é? Cinquenta e um é Mundial do Palmeiras, louco. Toma. Toma. Nalata. Acabou? Não temos mais? Toma. Uma salva de palmas pro Tiago Ventura, sem palavras. É, ficou. Agora que eu tava com a peagem pronta aqui. Não, tem última pergunta. Por favor. A pressão tá quanto? Fala Nalata de novo alguém. Fala assim, Nalata. Peraí, eu falo. Vai. Nalata. Entrega o taco, licença. Três pra trás, presta o taco, né? Entrega o taco, licença. Nalata entrega o taco. Tudo um taco, tudo um taco. Meus amigos, eu preciso só falar mais uma coisa rapidamente. Boa. Acabou. Muitíssimo obrigado pela audiência. Amanhã, a partir das cinco horas da tarde, tem muito mais. Buenas noches e hasta mañana. Uhul. Bora, um pecho pobre. Amanhã, às cinco da tarde, tem mais. Oferecimento Samsung. TV 4K de verdade é Samsung. E busca pé. Não busca, não busca, não busca pé. Não busca, não busca, não busca, não busca. Quando não tiver, tipo, faltou alguém, me dá um toque, tá por aí, eu já encosto. Bom demais, vamos. Da hora. O cara vem a pé, vem de estivelo, mora do lado. O cara vem a pé, vem de estivelo, mora do lado. O cara vem a pé. Quando quiser, eu sei pra você. Tem que vir com ela, pô, pra fazer um som aqui com a gente. Vale aberto. Obrigado. Você tem que ser muito calmo, irmão. Você é louco, que maravilhoso. Ótimo, vem que da hora. São Tiago. Tem que ir com a gente. Tem que ir com a gente. Romain.